Trepa 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 tre Temba, temba, temba Qualquer piranha no pelo, qualquer puta no pelo, qualquer puta no... Eu foda, eu foda, eu foda, eu foda, eu foda o mer Qualquer piranha no pelo, qualquer puta no pelo, qualquer puta no pelo, qualquer puta no... Eu foda, eu foda, eu foda, eu foda, eu foda, eu foda o mer BATEM, 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 BATEM... E aí a gente tem desenhante BATEM, 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 BATEM...